MC Pérezinho chegando na batida, novo hit 2022, Rebola na Pica Vai rebola na pica, senta, senta e quica, quica Vai rebola na pica Você toda safadinha, vem e rebola na pica Re, 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 rebola na pica Toda safadinha, toda suadinha Rebola na pica, senta, 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 senta Quica, 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 quica Senta, senta, quica, quica Vai, 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 rebola na pica Vai, vai, rebola na pica